Há muitos questionamentos sobre o BPC Loas, o benefício da apreciação continuada. E hoje eu estou aqui para responder para você 15 perguntas sobre o BPC Loas. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da UAB, especialista em direito do trabalho, direito previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal para receber mais dicas e não deixe de me seguir lá no Instagram. Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Quais são os critérios para receber o BPC Loas? Olha só. Renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo igual ao inferior. Olha só. Hoje, o salário mínimo, vamos arredondar aí, está R$ 1.300. Isso quer dizer que cada integrante familiar tem que receber até o valor de R$ 325 mensais para se sustentar. Em alguns casos, a gente consegue ultrapassar essa renda per capita familiar, mas com processo judicial. Tá bom? Outra coisa, outro critério. É informação de documento, né, da composição familiar e da renda familiar. Como que você pode obter esse documento? Olha só. Para isso, você tem que ter um cadastro no Cade Único, tá? É um dos pré-requisitos para você receber o benefício da prestação continuada, você estar cadastrado no Cade Único. Você estando cadastrado no Cade Único, você pode acessar esse site que eu vou deixar aqui embaixo e pegar aquele documento. Você acessa o site, você coloca o seu CPF, coloca a sua data de nascimento e você pode ter acesso ao documento que tem todas essas informações aqui. Em caso de deficiência, né, obviamente você tem que comprovar que essa deficiência possui mais de dois anos, né, que essa doença ou deficiência possui mais de dois anos que você tem ela e que essa deficiência ou essa doença impede ali a sua atividade laboral, impede que você trabalhe ou impede que você execute ali coisas básicas do dia a dia, tá bom? Então você tem que fazer essa comprovação também. Olha só. Próxima pergunta. O que se entende por deficiência ou incapacidade? A deficiência, gente, é aquela que tem impedimentos a longo prazo, impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, tá bom? Ao longo prazo, a gente entende por dois anos ou mais, tá? E o que a gente entende por incapacidade? Essa incapacidade, ela impede que você efetue ali coisas básicas do dia a dia, como por exemplo, trabalhar. Então se sua doença ou deficiência impede que você trabalhe, você pode possuir direito sim ao benefício da apreciação continuada. Outro questionamento, gente, olha só. Qual é o conceito de família para fins de cálculos da renda per capita? Então quem pode entrar como a sua família quando você tá lá fazendo cadastro do Cade Único, tá bom? Olha só. A pessoa, né? A pessoa ali que possivelmente tem direito ao benefício. O cônjuge ou companheiro. O filho não emancipado. Menor de 21 anos ou inválido. Os pais ou irmão não emancipado, tá bom? Mas aqui tem um detalhe, tá? Aqui tem um detalhe muito importante. Seu filho, seu ou seu filho. Ele mora na sua casa. Mas ele é casado, ele não vai entrar no grupo familiar. Para fins de renda per capita. Então quando você estiver fazendo ali o seu Cade Único e você tiver o seu filho maior e que é casado, ele não vai entrar no grupo da renda per capita familiar, tá bom? Duas pessoas da mesma família podem receber o benefício? Sim. Dois irmãos podem receber. Idosos. E idosos, inclusive, que são casados. Imagina, olha só. Que a mulher tenha 65 anos ou mais. E o homem tenha 67 anos ou mais. Os dois podem receber o benefício, tá bom? Então, o benefício é vitalício? Não, ele não é vitalício. Inclusive, você deve fazer a atualização do seu Cade Único de 2 em 2 anos. Sobre pena de perder o benefício. O benefício da prestação continuada não é vitalício, gente. Imagina se hoje você está passando por uma situação muito difícil. Você possui um filho que é solteiro e mora com você. O seu filho está desempregado. Hoje, você pode receber o benefício da prestação continuada. Mas imagina que o seu filho está estudando e o seu filho conseguiu passar em um concurso público. O seu filho ainda é solteiro, ainda mora com você. Isso significa que agora o seu filho pode sustentar você. E você não precisa mais receber o benefício da prestação continuada. Entende? Agora, imagina outro exemplo. Imagina que você é mãe solo. Se você é mãe solo, até aí tudo bem. O seu filho possui alguma doença. E você está recebendo o benefício dele. Agora, imagina que você conhece um rapaz que possui muitos bens e que ganha muito bem. Você se casa com esse rapaz. Isso significa que o seu filho não possui mais direito. Né? Porque esse rapaz pode aí ajudar você a sustentar o seu filho. Tá? Olha só. O beneficiário deve necessariamente ser interditado para receber o benefício? Não precisa estar interditado. Tá bom? Se uma pessoa possui 18 anos ou mais ali e tem alguma doença mental, por exemplo, essa pessoa não precisa ser interditada. Tá? Olha só. Sou aposentado e ganho um salário mínimo. Mas o que ganho não dá para sustentar minha família. Posso receber o benefício da prestação continuada? Não pode. Por que não pode? Olha só. Se você é aposentado, você não pode acumular a sua aposentadoria com o benefício da prestação continuada. Tá bom? Então, como solicitar o benefício da prestação continuada? Primeira coisa, você deve possuir o Cade Único. Se você possui o Cade Único, você pode solicitar o benefício pelo número 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Ok? Como é pago o BPC? Tá bom? Então, o benefício da prestação continuada é pago com um salário mínimo mensal. Tá? Um salário mínimo mensal. Outra coisa aqui sobre o benefício. Gente, não é pago o décimo terceiro. Tá bom? Em que situação cabe o recurso e onde devo apresentá-lo? Se você requerir o benefício, você teve aí o indeferimento do benefício, tá? Você pode recorrer. Às vezes, a Previdência Social ali comete algum erro, indefere o seu benefício. Então, o que você deve fazer? Recorrer. Você vai recorrer também no aplicativo do Meu INSS. Se o pedido para concessão do benefício for negado, posso pedir via judicial? Sim, você pode procurar um advogado especialista em direito previdenciário para recorrer diretamente no judiciário. Tá bom? Então, caso o beneficiário do LOAS faleça, seus dependentes receberão pensão por morte, será que receberão? Olha só, não irão receber. Não irão receber, tá bom? Benefício da precessão continuada não dá direito à pensão por morte. É possível o acompanhamento de uma... É possível o acompanhamento de uma terceira pessoa na perícia do segurado inválido? Olha só, você pode sim levar uma pessoa com você se você for inválido para a perícia. Mas é importante que você faça esse requerimento previamente, diretamente no número 135 ou no aplicativo Meu INSS. A pessoa com deficiência que recebe o BPC pode exercer atividade profissional? Depende, tá gente? Vai depender. Olha só, se a pessoa exercer alguma atividade ali que tenha a sua carteira assinada, ela vai ter a redução desse benefício. Ela só vai receber metade do salário mínimo, tá bom? A pessoa que recebe o benefício da precessão continuada pode requerer empréstimo? Sim, atualmente pode requerer empréstimo. É isso gente, se vocês gostaram das respostas, das dúvidas, cortam esse vídeo. Se a sua resposta não foi respondida nesse vídeo, deixe aqui embaixo que no próximo vídeo eu respondo. Tchau. Tchau.